Salve, galera! Tudo beleza? Lá no site do Taquimundo a gente vive compartilhando as melhores ofertas que conseguimos encontrar para tudo que é tipo de produto de tecnologia. E é claro que os celulares estão entre os mais frequentes. E agora que a gente está em junho, juntamos aí os dados para trazer para vocês o top 5 de aparelhos mais comprados pelos nossos leitores em maio de 2020. Afinal, você tem bastante gente comprando esses aparelhos, então vale a pena ficar de olho nas ofertas. Eu vou passar agora a lista para vocês e passar também qual é o destaque de cada um dos modelos. Tem desde smartphone de ponta até uns bem baratinhos mesmo. Aí quem ficar interessado pode encontrar os melhores preços atuais nos links que a gente vai deixar na descrição do vídeo e no comentário fixado também. Você economiza e o TecMundo ganha uma comissãozinha para continuar funcionando de graça aqui para vocês. Bora para a lista! Por mais que seja um aparelho do ano passado e já tenha sucessores na forma da família C20, o Galaxy S10 Plus da Samsung ainda é um aparelho excelente. E justamente por esses motivos que eu falei agora, o preço dele já caiu bastante desde o lançamento. Quem compra um desse aqui não se decepciona. Além de ter um processador poderoso, ele vem com duas câmeras para selfies com detecção avançada de fundo, três câmeras traseiras para fazer fotos variadas, incluindo mais zoom óptico de duas vezes ou com ângulo ultrawide para caber mais gente e mais paisagem. E ele também possui uma bateria de 4.100 mAh que aguenta bastante tempo longe do carregador. Se você quer um celular mais em conta, mas que ainda entrega bons recursos, o Zenfone Max Shot da ASUS é uma opção interessante. Com ele você consegue mandar as suas mensagens, acessar a internet e redes sociais sem sofrimento. As câmeras são condizentes com a categoria, tirando fotos boas em ambientes bem iluminados. E o Max Shot é um dos poucos modelos que oferece uma experiência do sistema operacional Android bem próxima do padrão da própria Google nessa faixa de preço. O Galaxy A51 da Samsung é um modelo desse ano e sempre esteve em alta entre os leitores do TecMundo desde o seu lançamento, viu? É um aparelho equilibrado, tanto em desempenho quanto no preço. Na parte da tela ele oferece uma das melhores experiências disponíveis atualmente na categoria dos smartphones intermediários e olha que ele não fica muito atrás dos modelos mais poderosos. Com cores vivas e um brilho potente, assistir a vídeos ou jogar nele é realmente muito agradável, ainda mais porque a bateria também promete aguentar bastante tempo de uso. Tem quem critique aí a experiência de áudio dele quando você não tá usando fones de ouvido, que não é das melhores. Mas, no geral, é sim um aparelho bem equilibrado. O Redmi Note 8 é um aparelho pra quem tá atrás de custo-benefício, embora o seu valor costume oscilar dá bastante. Ele é um celular que passa a sensação de qualidade que você sente na mão por causa do seu design. O aparelho é equilibrado e traz uma qualidade da tela um pouco menor que a de outros modelos pra oferecer uma bateria que dura mais tempo. E ele também entrega uma câmera principal muito boa, mas a secundária só quebra um galinho mesmo. Por esses motivos, é importante acompanhar o preço dele pra ter certeza de pagar um preço justo. Se você aproveitar uma boa oferta, vai conseguir levar um celular com um bom desempenho pra maioria dos aplicativos e até mesmo pra alguns jogos um pouquinho mais pesados. Por fim, esse é um modelo pra quem quer um smartphone baratinho, que pode até não ter uma configuração lá muito potente, mas dá conta das atividades mais básicas. Como diferencial pra um modelo de entrada, o LG K40S possui um leitor de digitais na traseira e uma certificação militar contra quedas. A tela segue o esperado pro segmento, mas mesmo assim possui uma boa qualidade. Não é alta definição, mas não decepciona. Além disso, as câmeras também entregam resultados muito bons pra um smartphone tão barato, principalmente pra selfies. E aí, ficou interessado em algum desses aparelhos? Segue os links na descrição do vídeo e no comentário fixado pra conferir as melhores ofertas atuais e já garante o selo. Curtiram esse tipo de lista? Então deixa o like no vídeo aí, se inscreve no canal e comenta se vocês gostariam que a gente fizesse uma versão atualizada todo mês aqui no canal pra vocês. Quem sabe, né? E fiquem sempre de olho no site do Tecmundo, que por lá você encontra mais um um monte de ofertas e as principais novidades do mundo da tecnologia. Hoje eu vou ficando por aqui. Um abraço pra vocês e até a próxima!